Eu não o adoro somente porque ele é santo Eu não o adoro somente porque ele é justo Fiel, verdadeiro, infalível, insodável, inefável, insolúvel, totalmente incomparável Majestoso, glorioso, onipotente ele é Pai da eternidade, é o autor da minha fé Eu não o adoro somente porque sei Que ele tem nas mãos todo o poder Comando o universo na palma de suas mãos Entre todos os vencedores ele é o campeão Eu tenho que lhe adorar pois mesmo antes da fundação do mundo No seu coração um plano ele traçou Colocou em mim essência de um adorador E é por isso que se eu não lhe adorar Eu vou Sem te adorar Sou como um trão de areia no fundo do mar Sou como folha seca voando no ar Como um pássaro sem asas e sem poder pro ar Sem te adorar Sem te adorar Minha vida não é vida, não tenho alegria Sou alguém sem esperança em busca de guarida Uma alma implorando por socorro Eu tenho que lhe adorar Eu tenho que lhe adorar Eu tenho que lhe engrandecer Eu tenho que lhe exaltar Tenho que lhe bendizer Eu tenho que enaltecer o santo nome do Senhor Pois foi ele quem minha vida transformou Transformou a minha morte em vida Transformou minha tristeza em alegria E é por isso que se eu não lhe adorar Eu morro Sem te adorar Sou como um trão de areia no fundo do mar Sou como folha seca voando no ar Como um pássaro sem asas e sem poder voar Sem te adorar Minha vida não é vida, não tenho alegria Sou alguém sem esperança em busca de guarida Uma alma implorando por socorro Sem te adorar Sem te adorar Sou como um trão de areia no fundo do mar Sou como folha seca voando no ar Como um pássaro sem asas e sem poder voar Sem te adorar Minha vida não é vida, não tenho alegria Sou alguém sem esperança em busca de guarida Uma alma implorando por socorro E é por isso que se eu não lhe adorar Eu morro E é por isso que se eu não lhe adorar Eu morro O Vigília de Poder O Vigília de Poder O Vigília de Poder Nessa Vigília Tem poder Deus vai entrar no teu lar agora Através da sanção Toma força aí, aleluia Ô vigília de poder Ô vigília de poder Receba o poder, receba o poder Nessa vigília tem poder Ô vigília de poder Ô vigília de poder Receba o poder, receba o poder Nessa vigília tem poder Vai entrando na fornalha 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 Olha o quarto homem Olha o quarto homem, olha o quarto homem Que está passeando na porralha Ô vigília de poder, ô vigília de poder Receba poder, receba poder Nessa vigília tem poder Ô vigília de poder, ô vigília de poder Receba poder, receba poder Nesta vigília tem poder Já vejo um farão aqui descendo Com o som nas mãos vai recebendo Já vejo os irmãos glorificando Em línguas de fogo estão falando As irmãs tem canela de fogo Zapadeia recebendo o renovo Tem o verão com o prumo na mão Desde que ele estava torto Toma posição nesta vigília O Senhor vai renovar Batizar com fogo e restaurar E basta essa língua de gelo E de ferro derreter e falar Em mistério Ô vigília de poder Ô vigília de poder Receba poder, receba poder Nesta vigília tem poder Ô vigília de poder Ô vigília de poder Receba poder, receba poder Nesta vigília tem poder Vai entrando na fornalha 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 Tem poder, ô vigília de poder, ô vigília de poder Receba poder, receba poder, nessa vigília tem poder Veja a bocidade em mistério falando e as crianças no fogo andando Até o crente gelado está sendo queimado e não se aguenta cair arrebatado Tem varões de fogo por todos os lados, o diabo saiu com a cabeça quebrada Na serpente queimada, saindo fumaça, Deus se arrebenta, não tem arruaça Ô vigília de poder, ô vigília de poder Receba poder, receba poder, nessa vigília tem poder Ô vigília de poder, ô vigília de poder Receba poder, receba poder, nessa vigília tem poder Vai entrando na fornalha Olha o quarto homem, olha o quarto homem Que está passeando na fornalha Jesus mandou um varão de fogo neste lugar Começa a glorificar, glorifica, glorifica, glorifica sem parar Glorifica, 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 glorifica Jeová Tem um tapete de fogo aqui Tem um tapete de fogo aqui Se liga no mistério que você vai sentir Tem um tapete de fogo aqui Se liga no mistério que você vai sentir E tem um tapete de fogo aqui Tem uma roda de fogo aqui Está me queimando, eu posso sentir Batiza Jesus, batiza agora Derrama poder nos vasos nessa hora Tem uma roda de fogo aqui Está me queimando, eu posso sentir Batiza Jesus, batiza agora Derrama poder nos vasos dessa hora Faça o tapado, hoje não quero ver Tira a tampa pra poder receber Faça o tapado, hoje não quero ver Tira a tampa pra poder receber Receba aí, este azeite quente Que desce lá da glória e vai encher o crente Receba aí, este azeite quente Que desce lá da glória e vai encher o crente Receba aí, este azeite quente Receba aí, este azeite quente Que desce lá da glória e vai encher o crente Essa vigília tem presença brilhante Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Oh, vigília de poder Oh, vigília de poder Oh, vigília de poder Receba poder, receba poder Nessa vigília tem poder Vai entrando na fornalha Vai entrando na fornalha Vai entrando na fornalha Vai entrando na fornalha Olha o quarto homem 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 Que desce lá da glória e vai encher o crente Oh, glória a Deus Se está precisando do quarto homem da fornalha Receba aí, este azeite quente Aleluia Nenhuma ferramenta preparada contra ti Prosperará As portas do inferno A igreja não prevalecerá Deus manda dizer pra igreja Não temer O inferno vai ter que aturar e ver Tua vitória A igreja é vitoriosa O pastor é o Senhor O pastor é o Senhor Cessa o vento, quebra o arco, corta a lança Pois é vencedor A igreja que ora e peleja Já está chegando o fim O noivo vem buscar sua noiva Para subir e morar no céu És tu, amado e escolhida Na carruagem Na carruagem está A igreja é vitoriosa Essa peleja é vitoriosa Essa peleja não é nossa Não temer E não temer Tua vitória A igreja é vitoriosa O cavaleiro do céu Acabou de chegar Ferramenta de fogo o varão tem na mão Receba, receba, receba um som Armadura de louros, cavalo de fogo O varão tem espada de fogo na mão A carruagem de fogo já desceu na igreja Deus vai arrebatar, Deus vai te levar Carruagem de fogo já desceu na igreja Deus vai arrebatar, Deus vai te levar Se veste de glória, receba a vitória O varão da glória hoje vai te dar Com caneta de ouro, assina com fogo Seus ministros de guerra estão a guerrear Faz a terra tremer com o seu poder Tem guardiões de fogo guardando você Faz a terra tremer com o seu poder Tem guardiões de fogo guardando você Faz do vento mensageiro e dos seus ministros Fogo abraçador, ele é o Senhor Faz do vento mensageiro e dos seus ministros Fogo abraçador, ele é o Senhor Vejo o exército de Deus com cavalos de fogo Carruagem de fogo, eles são guerrilla O cavaleiro do céu Acabou de chegar, sinta aí a presença Oh, aleluia, o cavaleiro já chegou Tem carruagem de fogo aqui nesse lugar Aleluia A igreja é vitoriosa Essa peleja não é nossa A igreja é vitoriosa Essa peleja não é nossa Vejo o exército de Deus com cavalos de fogo Carruagem de fogo, eles vão guerrear O cavaleiro do céu Na carruagem está Tem anjos aqui em volta do altar A igreja não para de glorificar Vejo o exército de Deus com cavalos de fogo Carruagem de fogo, eles vão guerrear O cavaleiro do céu Acabou de chegar Acabou de chegar A igreja não para de glorificar Não podes mais ficar assim Pensando em desistir Pensando em parar a caminhada Sei que às vezes nossa fé Esmorece e não quer Nos deixar de pé No vale da aprovação Só existe solidão Dor e desespero Teus amigos verdadeiros Te deixaram e disseram Que pra você não tem mais jeito Mas teu amigo fiel Está te olhando lá do céu Está na sala de seu trono Agora vem cruzando o universo Vem provar Vem provar para o inferno Que tua vida tem dono Vem provar pra você e deixou Vem provar para o inferno É o lodo Você que pode對啊